O delegado de Juruá, que já havia sido afastado do cargo por má conduta, vai responder a mais um processo administrativo. A repórter Priscila Gama traz as informações. Priscila. De acordo com as imagens divulgadas do distrito policial no município de Juruá, o delegado Daniel Trindade aparece torturando os presos com um pedaço de madeira. Daniel Trindade já havia sido afastado desde junho deste ano por determinação da Corregidoria Geral. A Secretaria de Segurança Pública vai abrir um outro processo administrativo disciplinar para analisar o conteúdo do vídeo. A Polícia Civil do Amazonas também informou que diante da gravidade das imagens divulgadas, o inquérito policial foi instaurado para apurar a conduta do delegado. Daniel Trindade já responde por três processos. Um por conta de um outro vídeo em que os presos aparecem lutando na delegacia e outros dois por denúncias de que o delegado teria contratado pessoas com antecedentes criminais para prestar serviços à delegacia. E também há suspeitas de envolvimento com menores de idade. Caso essas denúncias sejam comprovadas, ele vai ser punido, que pode ser advertência em até 90 dias ou até demissão do cargo. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, esteve hoje no programa Agora aqui da TV em Tempo. Ele confirmou que vai se encontrar esta semana com a presidente Dilma Rousseff. Depois de amanhã eu vou estar com a presidente, com alguns prefeitos de capital e eu não me negaria nunca a um diálogo desse, não me negaria nunca, não é do meu feitio não dialogar. Agora, obviamente que eu acho que ela é devedora de Manaus e muito. Então eu sou obrigado a me virar com alguma ajuda que vem do governo estadual, que está em dificuldades também, e com recursos próprios, que eu tenho que corta aqui, corta lá, corta lá, para manter os investimentos essenciais. É duro, isso tudo eu vou dizer a ela, obviamente. Olha, não sei se a senhora não estaria melhor se olhasse com mais sensibilidade, sem dividir o mundo entre adversários e não adversários. Inimigos e não inimigos. Porque se é assim, então não tem que me chamar para conversar. E o ovo está 20% mais caro para quem compra para revender. Os comerciantes devem repassar o reajuste ao consumidor final nos próximos dias. Marley compra 100 caixas de ovos toda semana para vender na feira da Manaus Moderna. Mas com o aumento, ele já pensa em reduzir o estoque. Tivemos dois aumentos, R$ 3,00 por caixa em duas semanas já. Indispensável na mesa dos amazonenses, o ovo está mais caro mesmo. É que a ração que alimenta as galinhas subiu de preço. Esse aumento do preço dos ovos se deve basicamente a dois fatores. Um, o aumento do preço do milho e também o aumento do preço do farelo de soja, que são utilizados na ração para as aves. E esses dois insumos tiveram aumentos recentes, muito em decorrência do aumento no dólar. Nos últimos meses já teve um aumento de 20%, mas mesmo esse aumento de 20%, o ovo ainda é a proteína considerada a proteína mais barata. Mais de 2,7 milhões de aves são criadas nas 33 granjas localizadas em Manaus e municípios da região metropolitana. Todos os dias, 3 mil caixas de ovos chegam até os supermercados e feiras da capital. Mesmo assim, a produção ainda é considerada baixa. 1 milhão e 500 mil ovos são produzidos todos os dias em granjas aqui do Amazonas. Eles abastecem a capital e cidades do interior do estado. Mesmo com toda esta produção, o Amazonas não é autossuficiente. Para não perder clientes, os comerciantes estão segurando o preço. A unidade ainda é vendida a 45 centavos e a cartela de 30 ovos varia de 9 a 10 reais. Aumentar, né? Tem que passar o eixo que é de 9 para 10 e o de 10 para 11, né? Com o preço subindo, o melhor é fazer com a dona Maria do Carmo. Eu comprei uma ali porque eu comprei de 7 e vou comprar essa aqui que é 10. Hoje é dia de proteção ao salim de coleira, o macaquinho símbolo de Manaus e que está ameaçado. Ainda mais agora com tantas queimadas na região. O macaquinho que se diverte de um lado para o outro por pouco não morreu em uma área de queimada. O fulaceiro dos últimos dias tem ameaçado ainda mais espécies como o salim, que corre risco de desaparecer nos próximos anos. É uma espécie criticamente ameaçada e o fato dela ser endêmica dessa região nos deixa um pouco mais apreensivos. Em quase toda a cidade, fragmentos de floresta como esse aqui estão cada dia mais raros. O que aumenta a preocupação porque os salim de coleira precisam dessas áreas num corredor que vai de Manaus até Itacoatiara. As áreas de vegetação estão cada vez menores. Uma das principais ameaças ao salim é justamente a perda de hábita. E essas queimadas que acontecem na região metropolitana de Manaus, com certeza estão ajudando a diminuir ainda mais a área dele. Nesta área, no Nova Cidade, um grupo de voluntários tem se dedicado a proteger os macaquinhos que ainda estão por aqui. Uma das espécies mais ameaçadas da instituição hoje é que ele é endêmico da nossa região de Manaus, Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Esse fragmento aqui em específico agrupa uma grande quantidade de famílias de salim, que é o macaquinho que é símbolo da nossa cidade. E como já é uma espécie que já está ameaçada de extinção, a gente está muito preocupado com esses animais e os outros animais que vivem aqui. Mas ainda são poucas as iniciativas para proteger a espécie. Uma campanha quer evitar que os salim de coleira desapareçam e criar um plano nacional para a espécie. O movimento tem o apoio do Instituto Chico Mendes. O salim ocorre desde o rio Cuieiras até o rio Urubu, próximo a Itacoatiara. Então a gente está tentando elaborar uma proposta de manter um corredor nessa área rural. A campanha ganhou força na internet. Quem quiser ajudar pode engrossar a lista e assinar um abaixo-assinado virtual no endereço www.change.org. Obrigada pela audiência. Você fica agora com o SBT Brasil. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti